Hoje a gente vai aprender uma música linda que está tocando muito em igrejas e casamentos também. Consegue adivinhar qual é? Difícil essa, muito difícil. Acertou quem pensou em Me Atraiu, da Gabriela Rocha. Olá, meu nome é Nicolas Yuri e eu vou tocar a música completa aqui no piano. Hoje eu estou usando esse piano da Cássio, que tem um timbre de piano bem bonito que combina com essa música. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que essa alça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória vale mais que mil. Que essa alça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. E Deus diga, é que essa alça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória vale mais que mil. E o meu coração que em qualquer outro lugar, Tua presença me atraiu, que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia com Tua glória vale mais que mil. Eu não me canso, eu não me canso Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Atraído pela Tua presença, não me canso Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua. Tua presença, não me canso Atraído pela Tua presença, não me canso Atraído pela Tua presença, não me cansarei, não, 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 não. É que a taça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória sou um apaixonado É que a taça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem mais precioso Eu só tenho a ti Eu só tenho a ti A sua voz me chamou Sem medo, sem medo eu vou Sem medo, sem medo eu vou Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará E aí, curtiu? Vamos começar pela introdução Ela tem apenas quatro acordes Dó maior Dó maior Só com a terça e a tônica Si menor E o Dó maior de novo Se o seu teclado não tiver esse Si, você pode fazer na oitava de cima Agora vem a primeira parte da música Aqui vamos manter os mesmos acordes da introdução Porém tem algumas melodias que o piano faz E o voicing de alguns acordes são diferentes Tá, mas o que é voicing? Voicing é simplesmente a forma como eu distribuo as notas no teclado Vou dar um exemplo rápido aqui pra você entender E a gente seguir com a música O acorde de Dó maior é formado por Dó, Mi e Sol Mas eu tenho várias formas de tocar essas três notas juntas Cada forma é um voicing diferente Por exemplo Dó maior Outro Dó maior Outro Dó maior Então vamos começar com a mão esquerda No acorde de Dó maior, vamos fazer Dó com o dedinho E um Dó uma oitava acima fazendo esse movimento no baixo Dó baixo Dó maior Com tônica e quinta somente Dó maior E o Dó maior Com tônica e terça Sendo que a terça vai entrar um pouquinho depois da tônica Dó maior Só com a tônica Dó maior Dó maior Dó maior Dó maior alternando A primeira parte fica assim No primeiro refrão da música, a mão direita fica alternando muito entre acordes mais graves e acordes médio-graves, além de fazer algumas melodias e solos nas partes agudas também. Então, eu vou te passar uma dica muito importante para você conseguir fazer essa transição de regiões no teclado sem errar, ok? Você precisa visualizar a nota que você vai tocar e ter muito bem definido o dedo que você vai tocar aquela nota. Depois, você vai treinar esse movimento lateral sem levantar o braço. A melodia do refrão começa com o Lá. Lembra de fazer esse Lá com o dedo 4 que vai dar bom, beleza? Caso você ainda não saiba qual é o dedo 4, a sequência dos dedos é dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Além de começar a fazer umas melodias com a mão direita, vamos adicionar o acorde de Mi menor, que também não tinha aparecido até agora. Eu vou tocar o primeiro refrão todo com as duas mãos bem lento para você ver como vai ficar. Música 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 Na segunda parte, vamos ter uma melodia na mão direita, no acorde de Dó maior, e vamos adicionar também o acorde de Dó com sétima maior. Música 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 No segundo refrão, teremos os mesmos acordes do primeiro refrão, porém a melodia que a mão direita faz tem menos variações, vai ficar assim. Música 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 Agora vamos fazer o início da terceira parte, que entra um solo de teclado com a mão direita, que é quase idêntico ao que a voz vai cantar, porém com uma sutil diferença. Música 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 Tenha bastante cuidado com essa parte, aqui é onde muita gente erra, a nota que o teclado toca no segundo compasso é um Fá sustenido, e a nota que a Gabriela canta é um Sol. Música A mão direita na ponte é exatamente a mesma do solo, só muda a última nota, e aqui vem a segunda dica, existem acordes nessa música que o piano toca sem o baixo, porém o baixista da banda está tocando a tônica do acorde. Você vai ver o acorde cifrado como Dó maior, por exemplo, mas o piano mesmo está tocando só a terça, a quinta e a sétima, e o baixo está tocando o Dó, ou seja, com a banda inteira soa um Dó maior. Música Música E com o baixo vai ficar assim, Música Música Eu vou tocar a parte da ponte agora, ela é repetida três vezes, e na quarta vez, os acordes da mão esquerda serão tocados pela mão direita, e a mão esquerda vai fazer somente os baixos. Vou tocar só as duas últimas repetições e avançar. Música Música Aqui vão duas informações importantes. Esse refrão começa só com a voz e a gente entra somente no acorde de Ré maior. E no final do refrão, vamos fazer uma melodia que faz dobra com a guitarra. Então, eu já vou começar tocando do acorde de Ré. Música 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 Agora vamos entrar na terceira parte da música. Essa parte tem uma letra diferente do que ouvimos nessa música até agora, mas os acordes são praticamente os mesmos. Música Vamos ter Dó com sétimo maior, Ré com sexta, Si menor e Dó com sétimo maior. Música 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 Amém. E aí, o que você achou? Espero que tenha gostado dessa aula e se tiver mais alguma música que você quer aprender é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente. E se puder, segue a gente nas redes sociais também arroba NicolasYuri7 e arroba CifraClub Valeu e até a próxima aula!